Oi, gente. Ai, compulsões, viu? Eu tenho uma compulsão louca por sapatos e bolsas. Eu amo sapato e bolsa. Tem mais uma que eu adoro também, que é roupa de cama. Adoro lençol gostoso. Não posso ver um novo passando na porta de uma loja. Tem dinheiro? Entro, voado e compro sapato, bolsa e lençóis.